Muito boa noite a todos os amigos do Reencontro, a diretoria, todos os trabalhadores, todos os simpatizantes, frequentadores. Muito obrigado pelo convite de estarmos aqui reunidos para mais uma palestra, para mais uma, entre aspas, uma live, mas estamos só gravando, e vamos passar posteriormente para ainda novembro. Então agradeço desde já a todos vocês. Com muito prazer que retorno à casa, não presencialmente, mas com o meu coração na casa, porque eu gosto muito dessa casa, tem uma força espiritual muito grande. Já até falei várias vezes isso lá nas palestras. Então agradeço a Deus pela santa oportunidade de estarmos reunidos aqui, para que a gente possa discorrer esse pequeno tempo de meia hora, mas é o suficiente para que a gente possa passar a nossa mensagem de hoje. E hoje eu trouxe o tema, a meditação a serviço do bem viver. O que é meditação e o que é o bem viver? A meditação não é raciocínio, não é oração. A oração do latim quer dizer conversação. Conversar com o que? No caso, com Deus. Então nós vamos raciocinar, vamos refletir e vamos conversar com Deus. Ou com os benfeitores espirituais, não importa. Isso é a oração, é a conversação. A meditação é uma ausência dos pensamentos discursivos. Esses pensamentos que formulamos a todo instante, segundo a neurociência, nós formulamos mais de 50 mil pensamentos por dia. Vejam isso. Aí você diz, não, eu não penso tanto. Mas existem os pensamentos que captamos pela periferia dos nossos olhos e barulhos. Tudo isso forma pensamentos. São contextos. Por isso que existem as formas pensamentos, que muitas vezes eu, no caso, eu tenho clara evidência, consigo ver as formas pensamentos impregnadas, às vezes, os miasmas, inclusive, em relação a ela nas paredes das casas, no teto, nos lugares que eu vou, até mesmo da minha própria casa, essas formas pensamentos. E aí eu capto aquela imagem do passado que alguém deixou, várias pessoas. Isso não é complicado, mas é uma coisa para se estudar muito a fundo. As formas pensamentos. Então, muitas vezes elas estão dentro de nós, captamos dos outros e pensamos que somos nós. Mas já vamos falar nisso mais um pouquinho para frente. E o bem viver, o que seria bem viver, hein? Estar tudo mil maravilhas? Tudo nessa vida tem que estar certinho? Tudo tem que dar certo? Nós estamos na zona do conforto? Claro que não. Isso é utopia. Não viemos aqui para ficar num oásis? O oásis é aqui atrás do meu quadro, aqui da minha casa, que eu estou compostando aqui, né? Eu costumo brincar que ele é um Monet, né? Monetizado, que foi comprado. Não tem nada a ver com Monet, é só uma brincadeira. Mas é um quadrinho que eu venho colocando atrás, de fundo, para que a gente possa ver o quanto é gostoso a natureza, ver a natureza, né? Essa bela paisagem que alguém fez esse quadro, né? Então, o bem viver é relativo a cada um de nós. Eu costumo dizer nas lives, nas palestras, que existe a individualidade. A palavra indivíduo, ela vem do latim. Quer dizer que não se divide. Cada um é cada um. Então, eu sou feliz, eu estou em paz do meu jeito. O seu jeito é do seu jeito. Se empatarmos, ficarmos mais ou menos equilibrados juntos, ótimo. Em casa e outras maneiras de se viver, de se conviver com as pessoas. Então, o bem viver é muito relativo a cada um, individualmente, mesmo convivendo com pessoas dentro de casa. Então, o que nós precisamos desenvolver? Precisamos enxergar, percebendo como nós estamos vivendo essa vida de relação, principalmente nesses tempos de pandemia. Então, por que nós precisamos meditar? E eu falo muito isso e faço muita meditação. Porque o espírito precisa meditar. Então, é entrar em comunhão com a sua alma interior. É como se fosse você vai dar um pulo, um mergulho dentro de você mesmo, sentindo como você está vivendo. Então, vai vir quase que um turbilhão. Porque o inconsciente, ele é um reservatório de informações. Tudo que você jogar para ele, ele devolve um dia. Causas e efeitos. Aí vem a doutrina espírita explicar isso. Causamos anteriormente em outras reencarnações, temos os efeitos obrigatoriamente. A colheita, a cementeira livre, a colheita obrigatória, blá, blá, blá. Nós já sabemos disso há muito tempo. Mas, muitas vezes, esquecemos isso. Esquecemos. Esquecemos que nós causamos as coisas. Então, ninguém causa no seu lugar. Ninguém deixa você feliz ou infeliz. É você que faz feliz a tua vida. Lá no céu e o inferno, Kardec diz muito bem isso. O céu e o inferno não é em qualquer lugar. Está aqui, é um estado meditativo, é um estado mental. Eu faço um inferninho particular na minha mente ou eu faço um céu. Olha que delícia, que gostoso. Mas, para isso, precisamos nos preparar. Então, a meditação, ela é necessária nos dias de hoje. Existem várias e várias e várias e vários tipos de meditação. Eu costumo fazer uma que é o esvaziamento mental. Como o nosso tema é esse. Então, vamos falar sobre isso. O que é o esvaziamento mental? Nós, desculpa a expressão, nós tagarelamos muito dentro de nós. Nós ficamos amanhã, eu tenho que pagar a conta, eu tenho que fazer isso. Como é que eu vou fazer aquilo? Você já imaginou o turbilhão que você cria? São energias negativas que vamos criando através do emocional. O nosso emocional, ele precisa ter um controle, que é o autocontrole. O autocontrole de si mesmo, dos teus, das tuas emoções. Por isso que existe a inteligência emocional, descoberta pelo psicólogo americano Daniel Gulliman. Que há inteligência nas emoções. Vejam isso. E ela pode estar baixa a inteligência ou alta a inteligência. Não tem meia boca, meio a meio, ou você está com ela baixa ou alta. Infelizmente, na maioria das vezes, a humanidade está com a inteligência baixa. Por quê? Porque não crê no seu emocional. O emocional, quem que cria? Foi Deus, foi os benfeitores, foi os malfeitores? Não, fomos nós. Nós criamos o estado emocional através dos nossos pensamentos. Então, esse estado emocional, ele vem dos nossos pensamentos positivos ou negativos. A nossa mente, se fosse mais positiva durante o dia, o nosso emocional estaria em equilíbrio. Para ter uma vida equilibrada. Aí, vamos lá, falar do bem viver. Como você está enfrentando essa pandemia? Eu falo isso direto nas lives. Já entramos aí no nono mês, daqui a pouco 10, 11. Ah, um ano, meu Deus. Daqui a pouco um ano de pandemia. Vejam isso. Então, é preciso enxergar como você está trabalhando, se adaptando à falta de dinheiro, ou tem o dinheiro, mas não sabe como fazer. Isso é meio difícil, né? Porque hoje em dia está difícil para trabalhar. Mexeu na parte econômica do mundo. Não é só do Brasil. Então, como você está se adaptando com a família, você precisa fazer essas reflexões. Aí sim, não é meditação, é reflexão. Refletir. Puxa, eu estou muito chato com a minha mulher, estou muito chato com o meu marido. Eu estou intolerante, eu estou impaciente com os meus filhos. Estou impaciente com os meus pais. Como é que eu estou vivendo hoje? Como é que eu estou convivendo? Os problemas existem pelas circunstâncias, que é o momento. E existe também aqueles crônicos, que as pessoas trazem já de outras existências. Ou criam traumas através, desde a infância que vem vindo para cá, e nós, já adultos, podemos estar sofrendo esses traumas. Ou já sofremos e socamos lá para dentro da nossa inconsciência, e nós não aceitamos. Eu estudo muito, que eu sou terapeuta quântico. Todo terapeuta quântico é um terapeuta holístico. Nem todo terapeuta holístico é um terapeuta quântico, né? Holístico quer dizer, do grego, holos, quer dizer geral. Então, eu aplico o Biotoque, que são as energias da Terra, as energias da Kundalini, que vai transpassar para mim. E eu sou um catalisador e vou repassar, misturando com as energias dos benfeitores do cosmos. E passando para a pessoa, através do Biotoque. E esse Biotoque eu vou mexer na glândula pineal da pessoa, e vou perceber pela minha mediunidade como ela está. E muitas vezes eu entro em contato com benfeitores, ou até com entidades sofredoras, ou até malfazejas. Muitas vezes, centenas de vezes, já entrei em contato durante todo esse trabalho que eu faço durante os anos. Então, eu convido as pessoas a meditar lá no nosso trabalho, e aplico a hipnose por sugestão. Sugerir ao seu inconsciente de que você não é uma pessoa má, você é uma pessoa boa, porém está passando uma fase, e nós vamos trabalhar nisso. E é justamente isso que eu estou falando agora para você. Quais são suas fases? Você já passou essa fase difícil, ou uma fase boa? Porque existem as fases boas. Recentemente, cientistas lá nos Estados Unidos, cientistas neurocientistas, fizeram um estudo, ligeiramente fácil, um estudo até relativamente fácil, mas de uma eficácia muito grande. Eles pegaram lá uns 10 alunos que jogam tênis, não são ainda profissionais, e eles pegaram propositalmente um técnico, e esse técnico foi instruído para ser pessimista. Então, veja o teste. Ele chegou no rapaz, no primeiro, e falou, Você veio treinar aqui para ver se você se torna um campeão? Se você se torna uma pessoa, um jogador bom? Ah, sim, vim sim, mas com esse tênis, olha que tênis horrível, isso não tem nada a ver com o seu jogo. A pessoa já olha e toma um choque. Presta atenção nessa história. Mas essas roupas não são adequadas para o tênis. Ah, mas me disseram, esse calção, então... Não, o calção tem que ser um pouco mais comprido, esse aqui está, e o homem botava defeito em tudo na pessoa. Aí vinha o outro, a mesma coisa. A mesma coisa ele falava, olha aí, olha o que está acontecendo. Você, olha o seu tênis, olha as suas roupas. E a pessoa ficava perplexa. O que tem as minhas roupas? Mostra para mim o seu saque, como que você vai dar a imposição. Nossa, é esse jeito que você vai jogar? Isso aí você não vai ser nenhum amador, você vai ser um amador o resto da vida. E foi denigrindo a pessoa, jogando ele lá para baixo. E todos os alunos não conseguiram jogar direito, porque aquilo abalou eles. Tudo bem, fizeram isso de propósito. Aí, passou alguns dias, chamaram os mesmos alunos e pegaram um professor já, um outro, já dizendo totalmente ao contrário. E aí, tudo bem com você? Tudo. Uau, que tênis bonito, hein? Você é digno de campeão, hein? Ah, obrigado, hein? Ele já sorriu. Nossa, ele gostou do meu tênis. Nossa, que bacana, que roupa bonita. Alinhadão, hein? Você vai... As gatinhas vão ficar malucas por você. Nossa, você acha? É, você é um cara legal. Vamos ver só como é que você impunha a sua raquete. Nossa, você é um campeão mesmo. Olha como é que você está aí. Ele foi elogiando. Olha, está tudo bem, você foi bem. Como é que vocês acham que eles jogaram? Maravilhosamente bem. Por quê? O emocional foi interferido, interferiu na sua vida. O primeiro fez de propósito, segundo o estudo, é jogar ele lá para baixo para ver como que ele reage emocionalmente com a negativa do técnico. Veja isso. E o segundo, o contrário, positivamente. Então, o estado emocional é você que controla. Talvez, se algum desses alunos tivesse um autocontrole melhor, mais experiência em relação às emoções, ele não se deixaria levar por aquele técnico. Talvez, na mente dele, ele pudesse dizer assim, vou provar para esse homem que eu faço o contrário. Pode ser, pode ser que sim, mas a maioria estavam totalmente desprevenidos. E agora, trago essa história para nós. Como nós estamos, a vida, muitas vezes, é o técnico pessimista. Como você reage emocionalmente em relação a esse pessimismo dessa pandemia? Será que essa vacina vai dar certo ou você não vai? Não importa. Você está trabalhando nas circunstâncias do momento. Vejam isso. Então, como que nós estamos vivendo nesse momento, repito, convivendo socialmente, a vida social que nós temos? Nós temos uma vida social. Então, o que nós precisamos fazer? Perceber, principalmente, como nós estamos vivendo emocionalmente. Você já imaginou Jesus na época dele? Ele só tinha pepino pela frente, pessoas altamente pessimistas, um povo arrasado pelos fariseus. Os próprios povos deles, que eram os fariseus, e os romanos ali nas rédeas curtas. Imagine um povo ali oprimido. E mais os fariseus que pegavam no pé de Jesus o tempo todo, queriam sempre arrasar com Jesus. Você já imaginou como é que ele convivia com aquele ninho de cobras, verdadeiras cobras? Pensa um pouquinho como é que era a vida de Jesus. E, no entanto, ele levou o seu sacerdócio de três anos, dos 30 até os 33 anos, segundo a história dos evangelhos. Levou numa boa e, graças a Deus, ele conseguiu fazer o que ele tinha que fazer. E, infelizmente, teve a história da cruz, tal, tal, a gente já sabe disso. Muito bem. O que quero dizer com essa história de Jesus? Que ele foi mais positivo do que negativo. Praticamente, ele não foi negativo. Ele conseguia, porque... Aí, alguém diz, mas ele era Jesus. Peraí, ele era um ser humano. Tanto que saía sangue, saía suor, ele precisava comer, precisava dormir, ele precisava ter necessidades fisiológicas, como qualquer um. Era um ser humano encarnado como nós. Precisamos desmistificar Jesus. A maior figura que apareceu na Terra, segundo a própria humanidade, não toda a humanidade, mas, pelo menos, o cristianismo acredita nisso. Essa criatura veio para nos dar a sua boa nova, o seu evangelho. Então, com tudo isso que eu estou falando, é para o nosso bem viver. Viver bem. Conviver bem. Conviver com o quê? Com tudo e com todos. Todas as situações que você enfrenta, eu estou agora dando um exemplo meu, todas as minhas situações que vêm, eu sei que não vêm de Deus no sentido quando é mal, mas eu tiro um proveito disso. Ora, me acontece uma coisa em casa, eu preciso acertar, quebrou alguma coisa, eu vou ter que correr, saio fora da minha rotina, eu vou ter que pedir ajuda, mas quando eu vou ver, acabou, terminou, fiz, pronto. Eu fui positivo. Então, como eu reagi emocionalmente em relação às coisas? Gente, pelo amor de Deus, já estamos em 2020, não podemos mais ficar chorando, reclamando, oh, será que isso vai acabar, meu Deus? Não. Estamos entrando numa fase de regeneração, já entramos, já estamos. Muitas pessoas que eu converso, essas pessoas já estão num estado vibracional dentro dela, muito mais regenerado do que qualquer outra coisa, porque tem uma vida meditativa. Essa é a premissa, eu quero falar da meditação para vocês. É muito importante. Então, eu sugiro que você faça a meditação de manhã, quando levanta, e depois à noite, antes de deitar. Eu acho que é justo, duas vezes, ou até três, eu faço três, quatro vezes por dia, porque eu não aguento ficar, saio para a rua, vou trabalhar e depois eu volto, se eu não der uma meditada de cinco a quinze minutos, eu não aguento, porque a carga energética que absorvo é muito grande. Existem pessoas que são esponjas, como eu, puxa. E aí, é onde você está com uma energética muito negativa e não tem nada a ver com a tua vida. Mas você absorveu, porque tem também algumas energias em você, ou várias energias, até pode ser do passado longíquo, ou dessa existência, não importa, que você está atraindo. Aí vem as leis de atração. Então, o que é que nós precisamos fazer? Através da meditação, é entrar dentro de você. Você vai se esquecer. Não é fácil. Não pensa que, de repente, não vai vir vários pensamentos, vai vir muitos pensamentos. Mas, com o tempo, na meditação, não precisa ser muita coisa. Pelo menos, no mínimo, de seis, sete, oito minutos, minutos, de seis, sete, oito minutos, até mais ou menos quinze, quinze, vinte minutinhos, se você quiser, se você dispor todos os dias, pelo menos duas vezes por dia, você depois vai falar para mim como que a sua vida vai mudar. Porque você vai ter autocontrole emocional. A sua inteligência já não será baixa, será alta. A sua frequência em hertz será muito maior, vai para seiscentos, setecentos hertz. Você vai ter uma vibração muito mais forte. Você vai ter um alto domínio, porque você está entrando em comunhão com o teu espírito. Veja que maravilha que é a meditação. Mas, ao longo do tempo, ao longo do tempo, você vai meditando, vai meditando, e aí você vai ter um controle melhor. Se você é pavio curto, você já diminui. Ao melhor, você já aumenta o pavio. Você já tem mais tolerância lá em casa, mais paciência. Você já consegue falar melhor com aquelas pessoas lá de casa, do trabalho. Você sabe lidar melhor com as finanças, se estão em altos e baixos. Como mudou o dinheiro? Como mudou as pessoas no mundo? Como temos que nos adaptar? Veja como você é sacudido em todas as instâncias. Então, o bem viver é relativo a você. Ele está ligado a você. Você é o grande controlador da tua vida. É você que controla o teu emocional. Agora, fora de você, quando algo acontece, vem para você coisas boas ou ruins, então não é você que tem controle. É a vida, é o multiverso que está oferecendo ou permitindo que aconteça. Então, veja, vamos distinguir uma coisa da outra. Você controla o teu emocional. Isso sim, você se controla trabalhando na meditação, ficando em paz, estou em paz. A meditação, como eu sugeri no começo, ela pode ser apenas um esvaziamento mental. Então, eu vou ficar bem relaxado. Você pode respirar fundo, três vezes e depois solta. E aí você pode sentar, de preferência sentado. Ou, se você quiser, deitado. Também não tem problema. E aí você vai, aos poucos, entrando em contato com você, espírito. A alma é encarnada, como diz Allan Kardec. Na terra nós somos encarnados, estamos encarnados como alma. Na erraticidade somos espíritos. Eu, particularmente, digo que é espírito, alma, tanto faz. Não importa os nomes como a gente dá, os nomes aos bois. Então, o que é que nós vamos desenvolver? Um equilíbrio. Desculpa. A vida precisa ser vivida com equilíbrio. Veja, equilíbrio. Nem muito para a esquerda, nem muito para a direita. Assim. Como se fosse o barquinho na água. O barco nunca fica parado. As águas, por mais mansas que sejam, elas estão sempre, sempre oscilando. E a nossa mente também oscila, os nossos pensamentos, o nosso emocional. Então, o bem viver é relativo a você, as coisas que você possa trabalhar em você, porque você já tem força de vontade, você tem boa vontade, você trabalha num centro, você é frequentador desse centro maravilhoso que é o Reencontro. Então, há grandes possibilidades da gente começar a trabalhar nisso. E você também que vai ver essa palestra, que não é do centro, ou talvez não seja espírita, não importa. A meditação não tem nada a ver com religião. A meditação... Desculpa. Aguinha boa. Me deu uma pigarrinha. Desculpa. Então, a meditação, ela é necessária, porque ela é milenar, é coisa de 4, 5 mil anos atrás, ninguém sabe quanto tempo ela já existe. Ela já vem vindo desde o tempo dos egípcios, dos essêndios até. Nossa, Platão já falava nisso, Sócrates já falava nisso. E nós estamos aqui no Ocidente, vivendo no Ocidente 2020, estamos agora com uma necessidade real de meditação. Precisamos urgente meditar, porque aí você entra em equilíbrio. Somente o raciocínio, quando você lê algo, quando você ouve e você concorda, você diz, puxa, que legal, concordo plenamente, olha que legal. Isso não é o suficiente para ir para o seu inconsciente. Para você limpar aquele emocional, você precisa saber trabalhar meditativamente com o seu ser. Então, esse é o recado que eu dou para vocês, para que vocês possam meditar. É muito importante ter um melhor viver, um bem viver melhor, para que a gente possa ter essa vida equilibrada. Equilibrada em todos os sentidos, todos, tanto na parte espiritual, psicológica, emocional, tanto na parte familiar, a parte financeira, porque quando você está positivando a sua vida, as coisas começam a melhorar. Você já começa a emanar uma vibração positiva e o universo vai devolver para você. Isso é ciência. A física quântica já diz isso, sobre isso. Então, meus queridos amigos, o recado é esse. Medite um pouquinho por dia. Não é raciocínio. Fique esvaziando a tua mente. Esvazie dentro de você. É isso que é preciso, esvaziar esse monte de pensamento que a gente cria. E se ainda que cria pensamentos positivos, alegres, nós podemos brincar, fazer piada, a gente enfrenta as situações, tudo bem, a gente está ilegal. E quando eles são negativos? Fala para mim. Como é que você age? Aí a sua inteligência emocional vai baixar. Então, não perde a inteligência. A inteligência vai voltar aos primórdios. Se bobear, nós vamos voltar dos tempos primitivos. Não somos mais aqueles tempos primitivos. Somos almas sublimes que já estamos melhorando em todos os sentidos. Já reencarnamos muitas e muitas vezes. Temos muita experiência na vida. Quantas reencarnações, já fomos homem, mulher, mulher, homem. Já fomos da Europa, da Ásia, das Américas aqui, coração do mundo, pátria do Evangelho. Olha aí. Olha aí, gente. Que alegria falar para os amigos que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo agora, quando você estiver vendo a live, a palestra. Que maravilha, que gostoso é falar sobre isso. Que gostoso é falar, soltar a voz. Eu falo com o meu coração. Ouça com o teu coração também. Essas palavras são palavras simples. Não tem nada de novidade. Tudo isso já está dentro de você. Apenas estou lembrando, despertando algo que já está dentro de você. Lembremos que quando Jesus passava aqui pela terra, Ele dizia, a tua fé que te curou. Então, hoje, modernamente, nós promovemos a autocura. Nós nos curamos através do amor que está dentro de nós. Esse amor podemos chamar amor cósmico. O amor divino. Deus, o multiverso que é o macro-universo e nós somos o micro-universo. O macro está no micro, o micro está no macro. Olha que maravilha. Que delícia falar sobre isso. Então, meus amigos, essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje. E eu vou pedir um favorzinho. Eu tenho um canal lá no YouTube com o nome de Amor e Consciência. E eu peço para vocês entrarem e se inscreverem e tocarem o sininho. Toca o sininho e escreva lá todas. Toda semana, toda sexta e toda segunda, eu posto um videozinho de 5, 6, 7 minutos. E, às vezes, uma live, né? Que nem essa de 30 minutos, 40, 50 minutos. Uma palestra. Tá certo? E fala lá para os seus amigos. Dá uma colaborada. Que assim eu vou fazendo pesquisa de quais são os que mais estão sendo acessados. Tá certo? Paz e luz ao teu coração. Luz. Ó, que delícia. Veja, eu estou em paz nesse momento. Estou feliz em falar assim com vocês. Luz. Olha que gostoso. Luz. Estou em paz. E eu passo essa paz para você porque nesse momento eu estou muito tranquilo, muito, muito em paz. Vejam isso. Tá bom, queridos? Um beijo no teu coração. Até a próxima oportunidade. Se Deus quiser. Se Deus quiser.